Na tarde desta segunda-feira, os representantes da Federação Amazonense de Futebol se reuniram para debater o futuro do futebol no estado. A realização do Campeonato Amazonense deve permanecer mesmo com a alteração no decreto do governo limitando o público. Serão 12 times. A primeira rodada inicia no dia 26 de janeiro, sem a participação das torcidas. O calendário nacional da CBF estipulou a chamada janela de competição, ou seja, ela determinou que as competições regionais das federações aconteçam de 26 de janeiro ao dia 3 de abril. Mesmo sabendo que a média de público nas partidas do futebol regional é baixa, os presidentes de clubes apontam possíveis agravantes no faturamento dos times. E isso traz um impacto muito grande para o clube. Por quê? Porque nós tínhamos o contábil que tem uma receita. Por exemplo, nós de Itacoatiara, nós somos onde colocamos o maior público. Essa receita lá ajuda a manter a despesa do clube. E hoje, praticamente agora, tudo isso já foi embora. Nós temos que refazer o planejamento. Um dos problemas também relatados pela FAF é a falta de iluminação nos estádios que devem servir como palco para o campeonato. A federação exige um posicionamento da Fundação Amazonas de alto rendimento. Os nossos equipamentos públicos, os nossos estádios, não estão com iluminação adequada para um jogo à noite, inclusive se for transmitido. Então, chegou ao nosso conhecimento que, em razão da deficiência na iluminação, cujo reparo também nos chegou ao conhecimento que o governo já está em andamento com um processo licitatório para a recuperação, o que não acontecerá a tempo das finais da competição. Segundo o presidente da FAF, todas as medidas de segurança contra a Covid-19 serão cumpridas por meio da diretoria e atletas do clube. A federação vai cobrar a carteira de vacinação de todos, não só atleta, mas de todos os membros, ou até mesmo do suporte e eventual assessor de comunicação, jurídico, enfim, qualquer pessoa que o clube leve para o jogo, a federação vai cobrar comprovação da vacinação. Se eventualmente ele não tiver protocolo de vacinação completo, nós vamos realizar os exames com antecedência àquele jogo. Para tanto, cada entidade vai ter que apresentar com minimamente cinco dias de antecedência a comprovação da vacinação.